Fala pessoal, tá começando mais um Tô Bem Na Cozinha Hoje você vai aprender a fazer brusqueta com tomate e manjericão Essa receita é muito simples, mas eu tenho aqui algumas dicas que vai deixar ela ainda melhor Então vamos lá aprender A gente vai começar cortando o nosso tomate A gente começa cortando o centro dele, o miolinho E daí é só cortar ele em fatias e depois cortar ele em cubinhos, como você vai ver aí Aqui eu tô usando o tomate italiano O tomate italiano é aquele que é geralmente usado pra fazer molho E ele é um pouquinho oval Eu acho que esse tomate é melhor pra essa receita Ele fica mais gostoso e mais saboroso Depois de cortar o tomate é só reservar numa vasilha Agora a gente vai preparar o nosso manjericão É só separar as folhas, lavar um pouquinho o seu manjericão E depois de secar é só começar a cortar ele em pedaços Pode cortar ele assim grosseiramente mesmo Agora é só adicionar o seu manjericão no tomate E mexer um pouco Agora você vai temperar um pouquinho com sal e com pimenta moída na hora Adiciona uma boa quantidade de azeite de oliva E pode continuar mexendo Agora essa é a primeira dica que eu tenho pra você Pra uma brusqueta ainda melhor Coloca um pouquinho de parmesão ralado na hora Na sua mistura de tomate E mistura e ele vai dar um sabor bem especial Agora você vai cortar o seu pão em fatias Não precisa ser fatia muito grossa E aqui eu tô usando um baguete Você pode usar até pão francês Pode usar pão italiano O importante é que a fatia seja nessa grossura aí que você tá vendo Agora a gente vai tostar o nosso pão E essa é a segunda dica É sempre legal você tostar o pão na panela E não fazer isso no forno Se você fizer na panela Ele vai ficar tostadinho por fora E no meio ainda vai ficar macio E a sua receita vai ficar ainda melhor Agora essa é a terceira dica Você pega um dente de alho Corta ele no meio E agora é só esfregar no seu pão ainda quente Parece que não vai fazer diferença nenhuma Mas isso faz uma diferença enorme no resultado final Vai ficar com um gostinho muito bom de alho E a brusqueta vai ficar muito especial E agora é só finalizar a montagem É só você pegar o seu tomate com manjericão E colocar em cima de cada uma das torradas E a sua receita já tá finalizada Essa é a brusqueta de tomate com manjericão É uma entrada deliciosa pra você fazer E pro pessoal Eu garanto que eles vão gostar muito E pra finalizar É só jogar mais um pouquinho de parmesão por cima Espero que você tenha gostado Se gostou, curta o vídeo E até o próximo episódio E até o próximo episódio